Oi, como vocês estão? No vídeo de hoje vamos testar mais uma... É... uma forma mais fácil de a gente colocar cílios postiços. Até porque a gente tá chegando no Natal, a gente tá chegando no Ano Novo, a gente tá chegando numa época de festas. Então a gente já testou um cílio magnético aqui no canal do Super Certo e agora eu vou testar com vocês uma outra forma que é... que é um delineador que já tem a cola e daí você só coloca o cílio. Me parece uma ideia interessante. Não sabemos se vai funcionar, mas me parece interessante. Então se você caiu de paraquedas aqui no canal, seja muito bem-vindo. Comenta aqui embaixo se caiu de paraquedas pra eu saber que você é nova por aqui, já se inscreve. Tem sempre vídeo testando umas coisas meio malucas por aqui. E já deixa like nesse vídeo também que me ajuda demais a divulgar o canal. Bora pro vídeo. Gente, está muito quente hoje no Rio de Janeiro. Por que que eu tô usando uma blusa de gola alta? Não sei, tenho probleminhas. Então vou começar colocando o meu arquinho de raposa córnea. Gente, eu nunca sei se vocês querem que eu faça o rosto adiante e só mostre pra vocês o produto novo. Ou se vocês gostam de ver a maquiagem toda porque vocês gostam de me ouvir falando porque vocês gostam de bater um papo comigo. Eu não sei. Então comenta aqui embaixo o que você prefere. Então vamos passar para os olhos e eu vou usar essa palhetinha aqui da MAC que eu amo. É uma coleção de Natal, foi a do ano passado. Eu amo demais. E eu só vou usar o preto e esses dois marronzinhos aqui. Esse aqui na verdade é um roxo meio marrom. Vou usar uma mistura deles. Quero fazer um olho bem simples só pra gente poder ver. Bati na câmera. Só pra gente poder ver realmente os cílios. Então eu vou começar pegando o preto e vou puxar um gatinho aqui, ó. E agora que eu já puxei mais ou menos um gatinho, depois a gente vai dar uma limpada aqui. Vou pegar o marronzito, uma misturinha dos dois. E vou começar a dar uma esfumada na borda desse preto. E agora que a gente já está com esse esfumadinho, eu vou pegar um lencinho umedecido e só fazer a linha ficar bem retinha. Vou só passar aqui. E aí a linha fica certinha. Então o produto é esse aqui, ó. É uma caneta que já tem cola nela. É um delineador com cola. Quando eu vi isso aqui, eu fiquei... Interessante, interessante. Achei interessante. Achei uma proposta que faz sentido. E aí ele é da Shopee, tipo, bem baratinho. E eu estou muito interessada em saber se isso funciona. Ele fala pra você primeiro chacoalhar. E eu comprei também na Shopee esses dois jogos aqui de cílios. Tipo aqueles cílios que são sozinhos. É tipo o individual, sabe? Que vem com alguns. Depois, eu realmente acho que isso aqui, na verdade, não é tipo uns cílios postiços. Eu acho que é mais pra você que vai fazer extensão de cílios. Porém, eu quero ver se isso funciona. Porque daí ficaria bem mais natural. E eu posso ter mais controle, assim, do quanto eu quero. Eu vou deixar linkado aqui embaixo, se vocês quiserem ver mais. Mas eu acho que pode funcionar sim. E aí, primeiro, a gente vai desenhar o delineado. Uma coisa que eu fico me perguntando é se a minha pálpebra não vai ficar colando nisso. Mas vamos lá. Então, ó, fiz um delineadinho aqui. Achei a caneta boa, até. E aí, eu vou pegar com a pinça os cílios. Então, peguei ele aqui, ó. E vou tentar colar ele. Olha, eu acho que ficou. Gente, os cílios ficam. Foi muito fácil. Vou outro. Que isso? É muito fácil, sim. Tô amando. Será que vai ficar no lugar e eu vou conseguir passar rímel e tudo mais? Não sei. Mas, assim, a cola é realmente boa, sabe? Eu sinto ela grudando os cílios. Mina, que doideira. Aonde tava isso esse tempo todo na minha vida? Tipo, eu encosto e ela já colou. Que isso? Cara, aqui eu tô impressionada. Eu tô. Agora eu quero saber se esses negocinhos vão ficar. Ó, então tô esperando 30 segundos pra ele secar. Aí eu aprendi meu cabelo que o Rio de Janeiro não tá dando. E agora eu vou passar o rímel da Nana Secrets. Eu tô com medo deles saírem. Mas se não saírem, eu vou ter achado maravilhoso isso aqui. Então, ó. Vamos passar rímel e ver se eles vão sair. Tô passando, tipo, devagar, né? Que eu não sou louca. Não saíram. Eu tô indo bem devagar. Cara, não tá saindo, não. Meu Deus. Será que colocar cílios vai ser uma coisa tão fácil assim? Então, eu só vou ter que dar uma diminuída nesse da frente. Porque ele é muito grande. Gente, ele realmente grudou os cílios. Eu só tô achando que esses cílios em si não vão funcionar muito bem assim. Porque eles são muito finos e muito grandes. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar eles e botar os normais mesmo. Ó, então tirei os cílios, mas eu achei que a cola funciona assim. Vamos testar com outros cílios, uns cílios normal. Então, tô com esses cílios aqui, ó. Então, cílios normal, eu vou passar a cola de novo, né? Porque ela já deve ter secado. Então, passei mais uma camadinha de cola. E agora vamos de cílios. Então, ó, cílios normal aqui. Pra só de você não ter que passar a cola nos cílios, ficar esperando. Calma que tá com cuidado na pinça, mas já grudou no meu olho o cílio. Gente, ele já grudou no meu olho. Que isso? Cara, colar cílios assim é muito mais fácil. Meu Deus do céu. Tipo, já colou. Tô chocada. Gente, ele gruda muito os cílios. Tipo, você encosta, ele já pega o cílio e acabou. Colou. Você não tem que ficar lá, botando no cílio, esperando secar e tal. Gente, a melhor coisa, eu quero muito dar uma cortada nos cílios na parte da frente. Não me acha louca, ok? Eu não tô cortando meus cílios, eu só estou cortando os postiços. Você encosta, ele fica no lugar. Tô muito chocada. Que isso? Vou fazer o outro lado. Mas eu tô chocada. Não acredito nisso. Ó, então passei do outro lado. Dessa vez eu vou cortar os cílios aqui pra vocês não ficarem nervosas. Achando que eu vou cortar meus próprios cílios e tal. E agora, ó. Eu vou chegar até mais perto de vocês. Olha isso. Você pega os cílios. Tá aqui. Passei a cola. Todos vemos. Aí você vem aqui. Tipo, colou. Tá no lugar. Como assim? Aí você só dá uma ajeitadinha. Cara, que... Que... Tipo, ele tá todo coladinho no lugar. Olha isso. Todo colado no lugar. Tipo, de primeira. Sem eu ter que ficar esperando cola secar. Mano, que doideira. Gente, botar cílios postos agora ficou muito fácil. Se você não conseguir antes, você vai conseguir agora. Agora sim. Vou passar a rímel. Ó, então ficou assim. Passei o rímel. Eu não amo esse modelo de cílios. Porque eu acho que aqui na ponta ele é muito... É... Grossinho. Eu acho que ele tinha que ser mais fininho na ponta. Então eu não amo muito esse modelo em si. Mas eu amei essa caneta delineadora. É muito boa, gente. Eu fiquei impressionada. Inclusive, quero dela transparente pra poder colar pedrinha no rosto. Essas coisas. Gente, muito mais fácil. Ela é muito boa. Agora eu vou pegar essa caneta aqui, ó. E vou dar só uma ajeitadinha na linha. Ó, então ficou assim, ó. Eu gostei bastante do resultado. Só dei uma ajeitada com a linha. E, gente, eu achei muito mais fácil de você colocar cílios postiços assim. Realmente a caneta funciona. Eu nem acredito o quanto eu paguei barato nessa caneta. E ela realmente funciona. Chocada. Colocar cílios postiços ficou bem mais fácil. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que você achou pra gente bater um papo depois. E a gente se vê no próximo. Tchau! Ah, não esquece de deixar o like. Tchau! 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 Tchau!